E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje vídeo de Pro Evolution Soc 2019 Um clássico mundial, Brasil e Argentina, mas é um modo clássico aqui Só as lendas, Maradona vs Pelé, Pelé vs Maradona Tem Ronaldinho Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Caraca Batistuta, Redondo Messi, cara tá lindo demais, então galera, vamos dar o like aí Vamos ver quem é que vai sair melhor, se vai ser Pelé ou Maradona Essa rivalidade aí, que todo mundo fica achando que Maradona é melhor Pelé do que Pelé E o Pelé hoje vai mostrar quem é o melhor Então galera, vamos com tudo aí, vai ser a nova série do canal Pro Evolution Soc Se você curtiu, deixa aquele like aí, beleza? Olha essa formação aí, ó Tem Zico, tem Ronald Dunga, Lúcio, Thiago Silva, Cafu, Roberto, Carlos Tafarel Sai que é sua, Tafarel Bate Estuda, Maradona, Riquelme, Nessi, Kili Gonzalez Cara, Kili Gonzalez, Redondo, Verão, Ayala, Samuel, Masquerano e Filol Caraca, o banco de reserva não deu nem pra vir pra vocês aí, minha filha se canta na frente aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver galera, vai começar o clássico mundial O jogo mais esperado de todos os tempos Vamos lá, Fenômeno, show de bola, tocou aqui pro Dunga Beleza, show de bola Dunguinho era sinistro, rapaz, capitãozão mesmo, beleza, show Vem Batistuta, vem no Cafu, beleza, show, Dunga de novo ali, ó E vambora galera, vambora, um tocando lá na ponta lá Beleza, tocou aqui no meio e aqui, ó Toca aí, ó, show Pelé chamou pra ele Romário chamou Jogo, hum, Cafu passando, galera Cafu passando, vai levar pra linha de fundo e vamos tentar o cruzamento aí, galera Cruzou, cabeçou Pelé, guardou Uh, moleque Passou a raiz, canutinha, tá batando, canutinha Olha esse replay, meu Deus do céu Bateu na trave do lado de fora Vambora galera, vambora que tá top demais, tá? Boa, não pode mesmo não, não pode perder mesmo Que ele joga ali na... Caraca, tá fulho, avenida, avenida Brasil Cruzou de novo Pelé, uh, meu Deus do céu Vambora, toca aqui, ó Show Beleza, tocou ali na meio que ali Chutou, chutou de... Moleque Mata no peito o Robertinho Nem quis matar no peito, beleza Trivé, caraca, malandro Que trivelão, beleza Show, Zicão Zicão Galinho de Quintino, beleza Show Tocou ali Ah, Ronaldinho Gaúcho Agora deu ruim, galera Maradona e Batistuta aqui, ó Lembra Lembra? Você lembra da Copa de 90? Esses dois aí fuzilaram o Brasil, malandro Porra, não esqueço disso, cara Galera, garoto novo Mas não me esqueço Beleza, show Zico Romário Romário passou aqui, ó Pega o Romário Deu mole aqui, hein, galera Deu mole aqui, ó Boa, time Toca ali, Pelezinho Boa Começa aí com Robertinho Roberto Carlos Do canhão Beleza, show Joga aí, ó Beleza, show Boa Agora Ah, muito forte Moleque Estamos bem, galera Estamos bem Verãozinho ali era sinistro, hein, galera Quase que a gente pega a bola do Samuel ali, hein Quase, malandro Porra, jogava Gostava muito do Verão, malandro Porra Quando ele tinha aquela máquina da Lase Que tinha Verão Hum Não, dois não Nas costas do Cafu, não Vambora, Cafu Beleza Tirou, tirou Uh, moleque Boa Vambora, vambora, Thiago Boa, Thiago Toca aqui logo Beleza Lançou Ronaldo Fenômeno Será que vai? Putz Caraca, moleque Ah, moleque Quase que o Ronaldo Fenômeno vai com o passo do Romário É isso, moleque Vambora Tirou aí, ó Ganha do Batistuto aí Boa, garoto Tirou Beleza Show Isso aí, ó Tocou Romário pediu na frente Fez um dois Fez um dois Vambora Cortou bonito Cruzou de Trivelinha Tocou pro Ronaldo Fenômeno Ah Pegou Pelé Chutou Chutou Guardou Uh Meu Deus do céu Que isso Olha isso Caraca Caraca, malandro Ele roubou aqui, ó Caraca, malandro Pelézinho que é o dele Pelézinho que é o dele, moleque Tem bastante energia aí do Pelé Beleza Coloquei cinco substituições, né, cara Que o Jundar aí cansa rápido Beleza Boa, garoto Caraca, moleque Tá impedido Tá impedido Que isso, cara Pega aí, ó Pega aí Masquerano Masquerano É uma lenda na Argentina, né, cara É uma lenda Eu acho Nunca achei que ele sempre Nunca achei que ele foi fodão num jogo, cara Mas sei lá, mano O maluco tem estrela Não tem jeito Hum, Messinho Pega o Mess Caraca, Messi e Maradona no mesmo time Boa, Ronaldinho Gaúcho Boa ali, ó Que isso, Cafu Não, não Ai Porra, tomou Caraca, não entendi nada, cara Pelézinho ali, ó Pelézinho ali, ó Putz Boa, Ronaldo Boa, Ronaldo Pelézinho É agora, Romário Tocou pro Pelé Chutou Que isso, meu Deus Gol Gol Tá lá Pelé É o pai da criança Caraca Tem que mexer nessa face do Pelé aí Rapaz Eu já tinha pensado que tinha perdido o gol, malandro Olha isso Caraca, a triangulação ali foi top Já aí Joguei sozinho ali Olha, deu na mão do goleiro Ainda bem que o goleiro tava longe Cara, deu pra marcar E dá Brasil neles 1x0 Vambora, galera Vambora Marca o Maradona aí, cara Marca aí Ih, rapaz Boa, garoto Maradona não tá conseguindo jogar, hein, galera Maradona Vambora, Ziquinho Vambora, Ziquinho Pelézinho passou Pelézinho passou Ihhh Vambora, Ronaldo Fenômeno É, Ronaldinho Gaúcho Beleza, beleza Chutou Espancou Guardou Gol Tá lá Ronaldo Fenômeno É o pai da criança Brasil 2 Argentina 0 Oh, Mário Oh, Mário Ah, moleque Que isso, malandro Olha isso Ronaldinho Gaúcho Se deu bem ali Ganhou Ronaldo Nazário Foi e chutou Rasteirinho Ih, tô nervoso, galera Tô nervoso Romarinho aí, ó 1-2 aí Pediu Chamou Vambora, Galinho de Quintino Romário Trivelão Beleza, vambora Vai ser goleada, galera Vai ser goleada Cruzou Cabeceou Caraca O que que eu fiz? O que que eu fiz? Malandro Tá um massacre Vambora, Cafu Vambora, Cafu Cruzou Chutou Guardou Gol Romário É o pai Da criança Tá lá, moleque É goleada Pra Maradona Ver que quem manda Aqui é o Brasil Quem manda É o Pelé Cafuzinha A lateral direita Tá sinistra, mano Olha isso Olha isso Ah, moleque Se antecipou Fácil Fácil Vamos lá, galera Vamos lá Que isso Vambora Vamos marcar Vamos marcar Vamos marcar Vambora Pelé roubou Pelé roubou Quase, hein, galera Messim Messim Tá nem aparecendo no jogo, hein Batistuta Batistuta É o que Mas pega na bola Ali, hein, galera Ah, tomei Vambora, Cafuzinho Vambora, Cafuzinho Cruzou Tirou Tirou Ah, não deu Não deu Não deu, galera Acabou o primeiro tempo Caraca, o trio de ataque mortal Um gol de cada um Vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera Vamos direto pro segundo tempo Aqui, depois a gente mexe no time Vamos tirar o Dunga ali De repente tirar o Ronaldinho Gaúcho Entendeu? Beleza Vamos lá Tem Rivalda ainda pra jogar, hein, galera Tem Rivalda ainda no banco Olha aí Vocês tão errando muito passe, cara Estão com medo da gente Estão com medo da gente, ó Ó Estão com medo da gente Vambora, Ronaldo Vambora, Ronaldinho Gaúcho Caraca, o mesmo estilinho O mesmo estilinho Chutou colocado Meu Deus do céu Pensei que ia mandar lá na gavinha Desesperado Bola pro mato Com o jogo de campeonato Eles tão desesperados Beleza Show Isso aí, cara Palestra mesmo Ah, Robertinho Robertinho daí O tirambasse Tirambasse Caralho Rapaz É um tiro, mano É um tiro Vamos ver se replaya aí Caraca Passei bonito ali Olha Ih, moleque Não dava não, malandro Não dava não Beleza Show, Ronaldinho Beleza Show Cabeciou Ah, pensei que a bola era nossa, cara Chutão Vambora Pega aí, ó Pega aí Recua Time Recua Recua Pega o Maradoninha aí, ó Opa Opa Não foi nada, Juiz Vambora, Ronaldo Vambora, Ronaldinho Pega aí, ó Porra Passou pelos dois aí, ó Maradoninha Não vai Não vai fazer mais nada aqui Toca pra trás Redondo Caraca, moleque Não dá não, mané O time do Brasil Mil vezes melhor Oh, meu Deus do céu Meu Deus do céu Rola aí, ó Bonitinho pro Lúcio Bonitinho pro Lúcio Vambora Roberto Carlos Boa Passei bonito Aqui, ó Cruzou, Ronaldinho De prima Ai Eu vi o Pelé Passando ali Malandro Tentei com tudo Galera Tentei com tudo Aí, ó Ganhamos de novo Ah, tá me fingindo É largar o aço Dali mesmo, Malandro É largar o aço ali Vambora, time Vambora Posição do Pelé Tá perfeita ali Cara, cartão amarelo Pro Dunga Bele Ah, é, é Tá certo Quebrou Quebrou o Maradona ali Dunga bolado Com o Maradona, né Vamos lá Vamos lá Que isso O goleirão mandou lá pra frente Cabeceou Tocou Vambora Ih, moleque Ah, Pelé Boa Vai dar cartão Quer ver? Que depois vai dar cartão Ah, brincadeira, malandro Brincadeira Caraca Tem que mudar a face do Pelé aí, cara Tem que mudar a face do Pelé Vou mexer no time, galera Vou mexer no time Vamos lá Dar a mexida no time aí Pra galera jogar Beleza Plano de jogo aí Cadê? Zicão vai sair Zicão vai sair Quem vai entrar? Cacazinho 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 Beleza Aí a gente tira quem aqui? Vou tirar o Romário Vou jogar o Pelé ali Cadê? Vou pegar e vou jogar o Rivaldo ali, galera Vou jogar o Rivaldo ali Beleza Show Vou botar o Adriano Ah, Adriano tá pra baixo, cara Rivelino Tem que jogar Rivelino no lugar do Ronaldinho Gaúcho O Dunga já tem amarelo Quem vai entrar? Edmilson pra cima Cafu tá fudido aqui Quem vai entrar? Michael tá pra baixo também, cara Cafu tá jogando demais, cara Vou deixar o Cafu, cara Vou deixar o Cafu Beleza Não vou mexer no time mais não Mas tá bom Tá bom, senão vai acabar dando ruim aí O entrosamento tá sinistro Não pode dar mole, Tuba Não pode dar mole Vambora Boca tá seco O ar tá ligado Tuba tá falando pra caraca Rapaz Beleza Show Vamos lá De calcanha, mano De calcanha De calcanha Vambora, Pelé Ih, botou a Yala pra trás Pum, dei mole Tentei jogar pro lado de lá Mas não deu Tá lá A zaga bate em cabeça Pelé neles É bool É goleado É chocolate Eles tão nervosos Eles vêem o Pelé Ficam como loucos Olha isso, cara Deu molinho, mano Deu molinho Desesperado Desesperado Danete Entrando no lugar Do Kiri Gonzalez Caraca 4x0, galera 4x0, mano Beleza Vamos meter mágica Vamos meter mágica Vamos mostrar que o Pelé É o Pelé Boa Raja que esse otário A bola é nossa, hein Juiz A bola é nossa Caraca O Ronaldo Fernando Tá com a vida cheia, mano Tá top Vambora Verãozinho mortinho Ela recuando pro goleiro Tão sem saber o que fazer Beleza Caraca Perdeu na cabeça Pro Maradona Pro Messi Ah, meu Deus do céu Toca ali, ó Show Não toca ali, ó Boa Tafarel Beleza Show Tocou aqui, ó Tocou de calcanhar Tocou aqui Tocou aqui Meu Deus do céu Passou aqui, ó Roberto Carlos Beleza Show Show de bola Tocou ali na meiuca Tocou ali no meio Chutou Atravou Chutou Porradão Rapaz Eu acho que foi Rivellino, hein Galera Acho que foi Rivellino Vamos ver o replay Tocou pra trás Quem chutou aqui Foi o Kaká, mano Foi o Kaká Chutou de esquerda ali Só Rivellino é bingo, né Rivellino é canhoto Vamos lá, time Vamos lá Caraca, mano Eles querem revanche Eles querem revanche Eles querem jogo na casa deles Bora com a fusão Ih, pensei que tinha Indo pra escanteio, galera Deu uma pulseira aqui na cabeça Beleza Show Boa Tocou ali, ó Ó, moleque Tocou, tocou Ah, moleque O time tá jogando demais, galera O time tá jogando demais Tocou aqui de novo, aqui, ó Boa Boa De calcanhar Ronaldo Fenômeno Jogou pra frente Jogou Cortou Estão desesperados, galera Vambora Boa Ah, moleque Ah, eu quis de braga, galera Deu falta E agora, cara E agora Quem é que vai bater Verão Show Show de bola Fez a faltinha Aí o Verão Desesperado Agora eu quero ver Quem vai bater essa falta, cara Não, essa falta aqui Ah, ali é selecionado Selecionado, né, galera Ali é selecionado É plano de jogo Que bate Deixa eu ver Agora eu não sei Ah, é aqui, ó, galera É aqui, ó Rivelino Vou botar o Pelé aqui, ó Ué Que isso Ah, tá aqui, ó Cobrador de falta Curta Pelé neles, malandro Pelé neles Pelé neles Show Isso aí, garoto Que eu vou fazer um gol de falta aqui Com o Pelé, ó Ó Ó Se passa, moleque Se passa Vambora Vambora, vambora Rivelino Bater na falta aí, ó Caraca, moleque Cadê, cadê Caraca, rapaz Ficou ruim aqui, hein Pega o Palmaradona É sinistro, malandro Ah Voa O Talaptafarel lá O Talaptafarel sai na foto Beleza Show Caraca, o jogo tá lindo demais, galera O jogo tá muito lindo O jogo tá muito lindo Beleza Show Caraca, eles não tão conseguindo Com o pé, eles tão mortinhos Ronaldo Fenômeno Caraca, que defesa Rapaz Ah, o Maradona é sinistro Pra proteger, hein, galera Mas eu tomei aqui, ó Eu tomei aqui, ó Tocou pro Maradona Pro Pelé Maradona, caralho Tocou pro Pelé, porra Caraca, moleque Vambora Recua pro goleiro Caraca, aí o nosso time É muito inteligente, cara Nossa zaga é Topzira demais, né, cara Nossa zaga é Topzira demais Beleza, show Vambora Tocou aqui, ó Beleza, show Vambora, Ribeirinho Cruzou lá Rapaz, tô desesperado 4x0 Vai acabar Que aí Vambora ali, ó Vambora, Edmilson Olha lá Desesperado, mano Desesperado mesmo Beleza, show Ah, não pode errar esse espaço, cara Não pode, mano Pega o Aymar Pega o Aymar Caraca, o Maradona, mano Desesperado Vambora Tocou aqui Tocou aqui, ó Ó, vai passar pro quinto Vai passar pro quinto Chutou aqui, ó Guardou Gol Tá lá Ronaldo Fenômeno É goleada É história É história Ah, moleque Que isso Ah, moleque Que isso Nem viu Epey, cara Porra Caraca, acabou Galera Vou até largar o controle Aqui, beleza Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa nos comentários O que vocês acharam Desse super clássico Pelé Versus Maradona E vamos que vamos Tamo junto Abração Foi Vocês gostariam de comentar